Tio I, tive um sonho Conta aí mano Sonho que aquele estresse acabava mal Acho que a maneira boa Tamo junto Sim, sim, hey Se é pra falar de amizade Só olha pra nós, tamo sempre na atividade Pra você não diz nada Sentimento, amizade, mas felizado Sou eu que tenho amigos de verdade Vocês pensam no que falo Eu falo o que penso em relação a parceria Eu destruo vocês por dentro Dois caminhos unidos pelo rap Situações inesquecíveis sujeitas ao nosso teste A nossa vida tá sempre na correria Sempre a resolver o estresse de cada dia É difícil tentar ser bom neste mundo Quer um bom remédio, a amizade cura tudo Amigo é o que opina, é aquele que se mete Mulheres vão e vêm, os amigos permanecem, permanecem Tá sempre do seu lado É o que chama atenção quando você tá errado Realidade, amizade, amizade sem falsidade Realidade, amizade, amizade só confortado Boy, a nossa amizade não vai embora É a nossa amizade a toda hora É a nossa amizade que existe agora Sem desigualdade, boy, ela persiste na demora Bora agora, a amizade não acaba A nossa história dava um bom conto de fadas Esquece, boy, não tentes perceber Não tens amigos, então faz para merecer Eu não vou mudar, a minha maneira é de ser A nossa amizade ainda tem muito para viver Sem nada há por ter, boy, mesmo a ganhar A nossa amizade ninguém nos pode tirar Amigos para sempre Amigos para sempre Música